A Alemanha validou nesta terça-feira, em um conselho de ministros, a intervenção de seu exército na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico. Segundo fontes do governo, a missão pode mobilizar até 1.200 militares. Berlim anunciou após os atentados de 13 de novembro em Paris que enviaria uma fragata e forneceria aviões de reconhecimento e abastecimento para apoiar os bombardeios da coalizão internacional contra os alvos jihadistas na Síria. Estamos expandindo a participação na aliança existente com a luta contra o EI, mas agora na Síria. Estamos discutindo essa expansão na forma de um mandato para uma ação militar. O mandato para o ano de 2016, com um custo de 134 milhões de euros, ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento. No momento, não há uma data para votação, mas as medidas devem ser aprovadas por conta da ampla maioria da grande coalizão de Angela Merkel.